Olá pessoal com mais um vídeo do Cinturão das Águas rumo ao Riacho Seco A estrutura de controle foi aberta, a água já passou pelo segundo túnel e se aproxima do próximo sifão, faltando menos de 10 km para o Riacho Seco Vocês que visitam o canal e ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho e ajude o canal a crescer E visite o canal do amigo, Elifando Aventuras e Pescaria, o link se encontra nos comentários Quando o ronco feroz do carro pipa, cobre a força do aboio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro, se despede da vida do peão Quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru Dá tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão Sei que a chuva pouca, o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente Cegando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha Mas ainda me matam de vergonha Os currais, coronéis e suas cercas Pensei nunca mais, sofri da seca No nordeste do século XXI Onde até o vodronjo do ano Fez progressos e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca, o chão é verde Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto se veste de fartura Dando força total à agricultura Faz brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o desmango aqui é certo Só pra voto mais falta competência Pra tirar das casinhas Provação do quê E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL